Eu era só, sem ninguém Mas encontrei você, meu bem E a vida passou a ser pra mim Um paraíso sem fim Mas agora você quer me deixar Resolveu me abandonar Não vou permitir Você partir Pois escolhi você Pra ser meu amor E se você partir Vou buscá-la Seja onde for Palavra de rapaz Apaixonado demais Palavra de rapaz Apaixonado demais Eu era só, sem ninguém Mas encontrei você, meu bem E a vida passou a ser pra mim Um paraíso sem fim Mas agora você quer me deixar Resolveu me abandonar Não vou permitir Não vou permitir Você partir Pois escolhi você Pra ser meu amor E se você partir Vou buscá-la Seja onde for Palavra de rapaz Apaixonado demais Palavra de rapaz Apaixonado demais Palavra de rapaz Mas agora você quer me deixar Resolveu me abandonar Não vou permitir Não vou permitir Você partir Você partir Pois escolhi você Pra ser meu amor E se você partir Vou buscá-la Seja onde for Palavra de rapaz Apaixonado demais Palavra de rapaz Apaixonado demais Palavra de rapaz 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 O que é isso?